e olá pessoal bom dia boa tarde boa noite vem aqui gente tira aqui uma areiazinha né aproveitar aqui também vou nesse vídeo vou abrir o correo ali aí eu vou tirar uma quantidade de areia aqui gente para desentupir mais aqui né e vou ver se eu jogo essa areia tem bastante areia gente daqui para lá tudo bom para tirar para deixar enxugar aí né aí essa qualidade da área então é essa eu tirei assim uma passada eu vou dar uma limpadinha aqui nessa parte de trás aí para ficar estocadinha aí né ver se eu vou montar tava botar ali aí tá meio entupido gente aqui ó aí tem que desentupir aí aqui para a água descer né então tá chegando aí gente se inscreve no canal tá certo e vai um pouco interessa vamos por serviço e aqui pessoal é dá uma limpada aqui ó tá Vamos lá. Já bem limpinho mesmo aí, já na terra. Vamos aí. Vamos lá. 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 ali ó. Está uma prioridade ali ó. Na parte do ali ó. Vai vir até aqui gente ó. Eu vou esperar o outro rapaz de terreno vier aí que ele disse que vai fazer um açude gente. Aqui vai aproveitar essa água né. Botar uma tela ali ó. E aí. Para nós sustentar aí no verão essa água aí. Que é muita água né pessoal e água até não acabar mais aí. oi pessoal passa aqui é o corvo e passa aqui gente aí vou abrir aqui para ver onde ele passa aqui passa aqui gente ele tá vendo ó vou abrir aqui e já volto com vocês aí eita gente não é fácil não pensava que era fácil mas não depois eu cocei ele em cima todinha ainda vou ter que abrir isso aqui para ficar largo para vim água dos dois lados aí pessoal vai até aqui ó ó quando chega aqui as trevas esse capizinho aqui é foda olha então ele passa aqui todinho aí daqui vou cortar até ali na cerca e depois por detrás de a minha ali vou barrar umas nascentes gente que tá vindo das outras terras que tá entrando todinha aqui aí só um solzinho que fez gente olha no chante de chuva tá vendo água toda escorrendo aqui tá escoando né água mas se você tirar mal o capim aí vai escoar mais pra lá ainda aí eu vou aqui devagarinho pessoal eu vou ver até onde dá para fazer vem deus e vamos ver aí até onde dá para fazer aí e aí essa cerca minha gente ela vem até aqui ó no cosmo né aí eu vou colocar ela mais para cá daqui até lá daqui até lá ó porque vai me ajudar demais na hora da tela né para não ficar dentro do rigo vai ser um serviço aí quando comprar a tela vai ser agora não aí vai passar por aqui gente ó pelo córrego aqui mas eu acho pessoal que eu não vou botar não sei que aqui não o certo gente era aqui ó a descida da minha água era aqui ó aí eu peguei e abri aqui né mas não custa nada pessoal abrir aqui também né quando abrir tudo eu vou fazer o serviço aqui até até onde eu consegui aí gente aí quando os meninos vêm aí para ajudar também vai ser bom vou aproveitar e amanhã for de sol vou aplicar mais veneno aqui ó nessa parte aqui descendo todinho que não pegou bem porque quanto mais você vai aplicar veneno mais a raiz vai morrer né e fica mais fácil você puxar só tô conseguindo aqui porque eu apliquei né gente ainda não tá 100% não mas tá legal vou dar uma subida aqui para tomar uma água e já já volto aqui gente eita pessoal hoje vou finalizar por aqui ó é comecei ali da frente gente vou mostrar a vocês aqui ó rapor pessoal comecei daqui ó comecei daqui ó até lá aí vocês falam não é pouquinho mas isso aqui pessoal é só raiz de de desses capim aqui ó é um trabalho tão grande de cortar quando você passa veneno não que fica molinho né só que não tá no tempo ainda de 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 cortar é que eu sou muito atemor gente não gosto de esperar não aí amanhã amanhã vou dar outra aplicadinha aí de veneno para quando for para semana tá ficar melhor aqui de limpar vamos abrir esse córrego todinho e deixar na moda graças a deus abrir aqui depois que eu abrir aqui gente eu vou pegando as veias de água né dos outros terrenos aí e um que entra aqui por dentro do meu pessoal que é muita água aí o sol fica todo encharcado aí o o bom desse córrego aqui vai ser que ele vai vai sair a água né e a pretinha tá ali não sei o que ela se tuca tanto ali ó essa safada eu vou finalizar esse vídeo por aqui com vocês gente nesse pôr do sol muito maravilhoso aí ó olha gente coisa mais linda aí beleza que deus abençoe a todos pessoal e até o próximo vídeo gente valeu tchau tchau tchau